Aparece um Vai tocando na bola, 12 horas e 21 minutos Começa o segundo tempo Tá no prejuízo a equipe do Resenha, tá perdendo por 3 a 0 Bola no pé do Gilmar Epa, mandou seguir Ziquinha apertou na marcação Pra lá, pra cá Arrastou Soltou ali no Gilmar, Gilmar gosta de chutar de longe Bateu Bola pra fora Ó o Ronald dando a arrancada dele Boa bola, soltou no Douglas Ronald passou, recebeu Cortou o Joel, bem colocado o Joel Soltou ali no Ziquinha Zezinho, tocou errado Boa bola Cortou o Pierre, bem colocado Tabelinha aqui, me arriou Categoria, marcação, chegou em cima dele Já soltou aqui no Ronald, vai mais Soltou lá no macarrão na direita Cortou o Samuel Boa bola, Cacau Cortou o Pierre na bola Soltou aqui no macarrão Marcação, nós estamos em cima dele Jorginho de primeira Douglas, não tá mais comigo Ronald Defendeu o que? Soltou, vai bater dali Chamou na tabela Boa bola Cortou o Pierre O Pierre soltou rápido O bolão corre uma barbaridade Opa Tá expulso Tá expulso Largou a madeira Todo mundo foi em cima dele Não era pra isso tudo não Postou uma pernada O que que é? Você vai prejudicar o time Olha só, meu irmão Quem manda aqui sou eu Pode sair Já tá expulso Ele deu mole Perdeu o tempo Perdeu o tempo da bola Samuel tá apontando aí Lá o senhor não deu Lá o senhor não deu Ó, falta aqui na meia direita Três homens na barreira Quem tá na bola é o Caco Alexandre Caco O Pierre também se apresentou Tá autorizado O Pierre chamou da tabela Ronald bateu de três dedos Opa Defendeu A marcação tá em cima Ó Olha a arrancada do Osto Ó Levantou a cabeça Arrastou pra lá direito Boa bola Tá batendo ali Boa bola O Osto Caracara Pô A nova Os caras faziam o gol Corona Tô na frente Botei a mão nele E ele continuou Mané Ó O Osto O Osto O Osto Tô bem Bateu Bola pra fora Tô aqui no Kibe Ih Tocou errado Cacau Balançou Soltou a menino Ziquinha Bateu Defendeu a abelha Solta Caralho Tô O Pierre Soltou aqui no Ronald Tomou um chega pra lá O Osto Tentou muito bem na equipe do Resenha Olha o perigo Ziquinha Limpou Boa bola Boa bola Levou pesquisa Bacassão tá em cima dele Prendeu demais Quem tava em cima dele Zé Luiz O Osto Bateu Defendeu a abelha Quebrou Dobra Bacarrão passou Eu sei que não tá cansado não Mas vai respirar Bateu dali Ih Ih Piu 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 Tomou ele um frangaço O goleiro do Quinoa Bolão Camisa 7 Agora Família Cajá 4 Resenha 0 Frangaço do Quinoa Caldo quinoa de frango na Arena do Ordem Soltou ali no Kibe Jorginho Não tá mais comigo Soltou no Ronald Boa bola Cara a cara Olha o perigo Gol 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 da família Cajá Pedrinho Pedrinho camisa 14 Debaixo da trave Família Cajá 5 a 0 Minha Soltou lá na esquerda no Cacau Vai tabelando ali Bateu bola pra fora Tá autorizado Tapinha pro lado, Cacau bateu, deviou Defendeu a abelha Pateou Opa 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 é o rondo De lá na esquerda Tocou aqui, Zé Luiz Bateu Golão, 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 golão Gol da família Bela trama O detalhe da jogada Foi a falta que o Ronald bateu Limpinha pra ele Zé Luiz, largou-lhe o canudo na gaveta Agora Família Cajá 6, resenha 0 Olha o Jorginho, categoria Panorama desse jogo A equipe do Resenha não agrediu a família Cajá Família Cajá aos poucos foi fazendo o seu jogo tranquilamente, foi fazendo os gols Tá vencendo o jogo Lidando aí na liderança absoluta do campeonato de mágica Todinho vai bater dali Ó, cara a cara Tentou botar o Gilmar debaixo da trave Gilmar não chegou Ó, Gilmar Bateu Gol Gol da família Cajá 7 a 0 Gilmar Quando terminou Família Cajá 7, resenha 0 Ah, vai isso não Fala com a gente aí, Abelha Valeu, Jorginho Fala aí Abelha Estregou com o pé direito Tá aí 7 a 0 O que tem que falar pra galera aí Fiquei muito feliz pelo convite aí do Giovanni Com a galera do Cajá aí Agradecer e estreia sempre com vitória, sempre bom, né Verdade Na reta final, já tá chegando na reta final Aí pra firmar na equipe aí e ser campeão, quem sabe, né É, o projeto é esse, ser campeão Então vamos correr atrás aí pra ver se consegue ser o título aí do Cajá aqui na Vila Cruzeiro Beleza, jogador famoso falou aqui com a Abelha Valeu